Olá meus amigos, esse top 5 fecha o comentário do Leoni Lacerda, que além das emendas diretamente feitas nos cabos, ele pediu para que mostrássemos um pouco das emendas pré-fabricadas, aquelas emendas que dispensam o uso da fita isolante e que são muito mais práticas e muito mais rápidas, na hora da execução. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, curta o vídeo dando o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ser informado sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal. O nosso foco de hoje são esses conectores de emenda e derivação que nós estamos mostrando. Temos aí o conector de torção, o conector de derivação, o conector de emenda vago, o conector múltiplo e a luva de emenda pré-isolada. O conector de torção faz a união de vários cabos. Ele é um terminal muito prático e tem internamente uma rosca que é quem vai fazer a conexão dos cabos e, a partir daí, ele dispensa o uso de fita isolante. Normalmente, esses conectores são encontrados em bitolas que variam de 1,5 a 10 mm². Esse conector de coazul, ele pode ser usado de 1,5 a 2,5 mm². Veja como é simples. Você vai decapar a isolação do cabo de modo que, quando for aplicado ao conector, não fique aparecendo a parte metálica do cabo como está sendo mostrada aí nessa emenda que você está vendo. Aqui nós temos os dois cabos que nós vamos emendar. Esses cabos, eles já foram devidamente decapados. Junte os cabos. Se quiser, você pode até torcer um pouco, que é para facilitar o encaixe no conector. Posicione o conector e, simplesmente, gire esse conector até os cabos estarem bem fixos no seu interior. A mola interna vai girar e vai fixar os cabos. Essa conexão, ela tem uma resistência muito boa ao torque e já está previamente isolada. Como foi dito, para se ter uma isolação perfeita, evite que a sua emenda fique com a parte metálica dos cabos exposta na parte de baixo do conector. Tomados todos esses cuidados, está pronta a sua emenda com o conector de torção. No teste de continuidade, você pode perceber que a emenda está perfeitamente funcional. No conector de derivação perfurante, você não precisa tirar o isolamento do cabo para fazer a emenda. O próprio conector já tem uma parte metálica, que é quem vai fazer a perfuração no isolamento do cabo e fazer a conexão elétrica. Esse tipo de conector é muito comum em emendas que vão até 4mm². Ele é muito prático e também dispensa a fita isolante e dá uma emenda perfeita e feita rapidamente. E muito menos tempo do que a emenda que é feita com a fita isolante. Acompanhe a simplicidade dessa emenda. Temos aí o fio onde faremos a derivação e o fio que será a derivação. O conector tem duas vias. Uma delas é passante e a outra via tem um limitador. Você vai inserir o cabo de onde vai sair a derivação na primeira via e a segunda via, com o limitador, vai receber o cabo que será a derivação propriamente dita. Pronto. Agora você vai usar um alicate universal e vai pressionar para baixo essa parte metálica do conector. Muito bem. Agora use o acabamento para recobrir a parte metálica que estará energizada e está pronta a sua emenda de derivação. Nesse teste de continuidade, você vê que a emenda está completamente funcional. A aplicação do conector de emenda vago é muito simples. Além de simples, ela é muito rápida. É muito comum você encontrar esse tipo de conector nas vitolas de 1,5, 2,5, 4 e 6 milímetros quadrados. No nosso caso, nós temos um conector que vai receber fios de 1,5 milímetros quadrados que já foram previamente decapados. Basta que você levante as hastes do conector, deixando as duas hastes em 90 graus. Agora é só encaixar o fio e baixar a haste. Veja que o fio está bem conectado e suporta um esforço considerável. Agora você vai posicionar o outro fio, baixar a outra haste e agora a sua emenda está pronta. É tão simples de fazer que não tem muito o que explicar, mas nós podemos afirmar que é uma emenda muito segura e com um isolamento perfeito. Veja que no teste de continuidade, ela se apresenta absolutamente operacional. Os conectores múltiplos ficaram muito conhecidos entre os profissionais da área como conectores Sindal, por serem a especialidade de uma empresa que leva esse nome. E diga-se de passagem, ela é realmente líder no ramo, apresentando no mercado produtos de excelente qualidade. O conector múltiplo, ele tem várias formas de apresentação. Ele pode ser em pequenas barras plásticas de polietileno, em barras plásticas de poliamida e ainda pode ser em baquelite e em porcelano. As partes metálicas que farão as conexões elétricas, elas estão no interior desses materiais, e normalmente são de latão, recoberto com níquel. Esses conectores são chamados de conectores múltiplos, porque eles normalmente são apresentados em barras de 12 unidades e em várias bitolas que podem chegar a 25 mm². A emenda que é feita com o conector desse modelo não tem absolutamente nenhuma dificuldade de execução. Depois de retirado o isolamento dos fios no tamanho adequado, com uma pequena chave de fenda, folgue os parafusos do conector e posicione o primeiro fio. Aperte o parafuso e veja que ele já dá uma capacidade de torque muito boa. Agora posicione o segundo fio da emenda e aperte o parafuso. Faça isso também com os demais fios e está pronta a sua emenda. Observe que todas as características que você viu nas outras emendas se repetem. Ela é muito segura, tem um isolamento perfeito e o teste de continuidade que você vê aí mostra a sua excelente funcionalidade. Por fim, vamos mostrar uma emenda que já foi citada anteriormente aqui no canal. É a luva de emenda isolada. Na execução dessa emenda, você vai precisar de apenas um acessório. Vai precisar do alicate climpador de terminais, que é quem vai fazer a climpagem da luva com o cabo. Você já sabe que no interior da luva, há uma parte metálica com um limitador no centro, que vai limitar a passagem do cabo. As duas partes mais largas da emenda são apenas isolação. A parte metálica, que é quem vai fazer a conexão elétrica, está no centro da luva. Essa luva pode ser encontrada em várias bitolas e são diferenciadas pelas cores. Nesse caso, nós vamos usar uma luva de emenda que pode ser usada para cabos até 2,5 milímetros quadrados. E a execução é muito simples. Posicione o cabo, que já foi previamente decapado, no interior de uma das extremidades metálicas. Agora, você vai usar o seu alicate para crimpar um lado da emenda. Muito bem. Agora o processo vai se repetir na outra extremidade da emenda. Posicione o fio e aperte com o alicate para crimpar. E está pronta a sua emenda. Veja que ela suporta muito bem a tração no cabo. Além disso, essa emenda apresenta uma isolação perfeita e também é muito segura. Até a postagem do nosso próximo vídeo, há tempo suficiente para você comentar, compartilhar e dar as suas sugestões. Eu espero já mostrar os seus comentários no nosso próximo Top 5. Um forte abraço a todos e até lá.